Não aguento mais essa situação, tudo mudou ao meu redor, o mundo fora de casa é assustador, mas dentro de casa é pior. Quando estou aqui é que a ficha cai, queria poder me desligar, mas nada de minha cabeça sai. No vazio desse quarto tenho que lidar com minha emoção, algo quieto e de lado deixado, mas não por muito tempo pode ser desprezado. Minha consciência pelo contrário é o que tento entender, mas nada mais faz sentido, nem mesmo aquilo que eu posso ver. Minha consciência pelo contrário é o que eu posso ver. Minha consciência pelo contrário é o que eu posso ver. Minha consciência pelo contrário é o que eu posso ver. É mais um dia insatisfeito com meus feitos Sinto cada vez mais um vazio no meu peito Aqui dentro do meu peito E em meio a essa pandemia Só eu e eu mesmo nada faço e me falta alegria Cansei de passar as fases do luto Não sei mais quem eu sou, vivo um terror absoluto Meu pai se foi, irmãs doentes Vejo amigos confinados, mas ninguém está contente A não ser que eu olhe em minhas redes sociais Onde parece que os sorrisos não acabam mais Nas redes sociais, vivia procurando Procurando por respostas Mas o que via eram pessoas vazias Postando vidas completamente opostas De repente, todos viraram chefes De repente, todos têm novos hobbies De repente, todos são atletas E de repente, a pandemia não afeta E o meu emprego Ah, meu emprego O meu emprego não é nada garantido Eu só recebo e-mail atrás de meio Dizendo que um dia Vou ser demitido O que eu queria era poder acreditar Que há um Deus que pode me salvar Que um dia solidão irá passar E que nos crentes posso acreditar Oposto ao que é real Criam seu eu no mundo virtual E o que têm e o que fazem Expressam apenas seu lado carnal Tentam agradar a todos Mas a Deus, hã? A Deus não agradam Da sua imagem Hoje estão totalmente Desfigurados O influenciador Hoje não sabe mais O que é influenciar Se a vida eterna Que se encontra em Deus Não puder Puder compartilhar E eu tentei Seguir esse padrão Mas só encontrei Vazio e solidão 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 Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei em troca, recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, perdi-me em sua morada e eu disse, és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei em troca, recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Vem de mim, sua morada, e eu disse, és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. Eu falei pro mundo lá fora, mas não encontrei. O que tenho agora, eu tenho você. Eu tenho você. Eu falei pro mundo lá fora, mas não encontrei. O que tenho agora, eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Eu tenho você. Eu tenho você. Amém.